E ele, o ex, o meio atacante Pedrinho, que é ex-Corinthians, mandou um vídeo pedindo ajuda aí pro pessoal aqui do Brasil, principalmente pro pessoal do governo, pra que tire os brasileiros de lá. Vamos ver o vídeo do Pedrinho? Vamos ver o vídeo do Pedrinho. Coloca aí Henrique, por favor, o vídeo do Pedrinho pedindo essa colaboração aqui das autoridades brasileiras. Pode colocar. Estamos no hotel, no ópera, em uma sala, todos reunidos, famílias, amigos, então estamos esperando algo que o governo possa fazer pra nos retirar daqui. Claro, é muito tenso, estamos com bastante medo daquilo que pode acontecer, mas tentamos ficar tranquilo, calmar nossas famílias, porque se Deus quiser, Deus vai ter um plano pra nos tirar dessa aí. Então, é esse apelo que eu faço aí para os governadores do Brasil, todo mundo, toda embaixada aí, pra que possa tirar nós daqui o quanto antes, porque é uma situação muito complicada, muito delicada, onde a gente não tem muito o que fazer, a não ser esperar o que tem pra acontecer. Então, acredito que esse é o nosso momento que a gente se encontra hoje, aqui em uma sala, todos reunidos, esperando que algo seja feito por nós. Então, esse é o apelo que eu faço. Rapaz, é assim, eles não têm tantas notícias, assim, eu tava vendo ontem, eu pesquisei bastante sobre isso, tava vendo ontem que o pessoal lá na Ucrânia não tem tanta informação, quanto a gente aqui fora, olha só que coisa interessante, né? Lá tem menos informação do que que tá acontecendo na própria Ucrânia, do que nós estamos aqui no Brasil. Muitos brasileiros que estão lá estão dizendo, rapaz, estão mandando mensagem pra mim, perguntando como é que eu tô, como é que não sei o que. Eu não sei o que é que tá acontecendo aqui, o pessoal não avisa nada no dinheiro. Já tá limitado desde ontem, ou é ontem, ontem, combustível. Combustível. Pouquíssimos litros por carro. É. Alimentação. O pessoal correu para os supermercados com medo, né? De se a guerra realmente explodir, for maior do que isso, faltar alimento. É. Banco também pra você sacar dinheiro. Banco você só pode sacar também um X, bem pouquinho. Estava tentando sair do país, foram todos pro branco pra tirar todas as suas economias, não pode mais. Tem gente andando quilômetros e quilômetros a pé. É, exatamente. A pé, pra poder correr e tentar ir pra uma fronteira, né? O espaço ali lá na Ucrânia foi fechado, então eles, caso queiram sair realmente do país, tem que se transportar de outra maneira, de carro, de outro jeito. Pra outro país, Polônia, né? O pessoal tá fazendo muito isso, que é o mais próximo, pra poder então pegar um avião e partir pra sua cidade. Na verdade, ainda tem mais uma informação, não tendo nada com esporte, mas eu acho que é importante a gente falar sobre isso. É bom que contextualize, o esporte é por causa disso, né? É bom que a gente trate desse assunto. E em breve, também, os países que são fronteira vão ter dificuldade também, se realmente a guerra explodir mesmo, né? Exatamente. Se a guerra se prolongar e se ela for mais forte, porque você vai pegar um voo pra Polônia, você fica com medo de um míssil daquele pegar o seu voo. Exatamente, exatamente. Então, lá já não sai mais nenhum voo. E daqui a pouco, se esse negócio evoluir... Os países próximos também não sairão, então tem que sair o mais rápido possível. E eu não tô sentindo ninguém com vontade de ceder, não. É, e também não tô sentindo vontade de ninguém participar pra ajudar o pessoal lá na Ucrânia, né? Os caras, rapaz, é problema de vocês aí, se resolvam aí. É outra coisa. Porque é outra conversa. Se os caras resolverem participar dessa treta... Já teve ameaça, já teve ameaça. Se resolver participar aí, o negócio fica mundial, né? Fica um negócio complicadíssimo aí, viu? É um problema. Sete ogivas, né? Nuclear ele tem. Estados Unidos tem outra tacada. É uma coisa interessante que... A própria Ucrânia parece que tem também. É, a bomba nuclear só foi usada quando só tinha um país que tinha, né? Que foi o Chazen, em 1945. Quando dois países começaram a ter, nunca mais usaram bomba nuclear. Porque vai e eu vou daqui. Porque se o for, você vai tudo bem. Vai se acabar tudo, é. E acaba o mundo todinho, né? É complicada a situação aí. Vamos ver o que vai acontecer e torcer pros brasileiros aí terem sorte e poderem chegar aqui em terras brasileiras, tá bom? Porque aqui é tudo na... Como é que ninguém acredita, né? Foi alertado isso antes. Saiam, 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 saiam. Não, não, vai dar certo, não vai não invadir, vai negociar. É, no mínimo, pelo menos, eu sei que eles estão sob contrato, né? Mas no mínimo, eu acho que poderia mandar as suas familiares, né? Mulheres, crianças. Tinha mandado na frente, né? Já tinha mandado antes, né? Mas, assim, vamos ver, vamos torcer, né? Não, nem morrer isso. Obrigado.